Olá! 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 Música Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse é alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não sofre por alguém? Uma sentida Quem é Que não tem um Canto de amor Quem é Que não chora Noguinho de flor Deus, meu Deus Traga pra junto De mim Esse alguém Que me faz chorar E me faz sofrer Tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ele volte E ver sem ele Será o meu fim E ver sem ele Será o meu fim Amém